O Gavi bateu, rapeta no chão, fala do jogador, gente, tamo junto, Flávio, e aí gigante, a tese, a faixa, já tô com ela, pegadera, é o Santana, e eu, rapeta, e eu, rapeta, 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 rapeta no chão, joga a rapeta no chão, que parada é essa? Muito bom, rapa, liga o nóis, é hit, pra bater no paredão, fala só. Ao mando do solinho, elas não se dão, acompanha o Gavi, prepara a novinha pra jogar a rapeta no chão, Eu sei você quer, seu olhar não esconde, chegou o momento, é agora, novinha e faz o teu nome.